O nome desse recurso já adianta o objetivo dele. Quando houver conflito de entendimentos entre órgãos internos do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, entram em cena os embargos de divergência. Veja o que diz o artigo 1043 do Código de Processo Civil. Artigo 1043. A ideia dos embargos de divergência é essencialmente ligada também à função primordial do Superior Tribunal de Justiça de esclarecimento ou de definição de qual a correta interpretação e aplicação dos dispositivos da legislação federal. Essa função de extrema importância. E a gente tem uma insegurança quando a gente tem órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça que, sobre o mesmo dispositivo da legislação federal, sinalizam possibilidades diversas de interpretação e ou aplicação. Então, a função dos embargos da divergência é justamente compor divergência. Com o julgamento desse recurso, é possível uniformizar a jurisprudência, ou seja, manter um padrão de entendimento proferido dentro do próprio tribunal. Além disso, o Código de Processo Civil traz outros requisitos para análise dos embargos de divergência. Veja alguns deles. É possível a interposição de embargos quando a divergência for verificada na aplicação do direito referente ao conteúdo do caso ou quando questionada a violação dos trâmites processuais. É possível também quando o acórdão paradigma, ou seja, aquele usado como modelo para questionar a decisão, for da mesma turma que proferiu o acórdão que se quer alterar, desde que a composição tenha sofrido alteração em mais da metade dos seus membros. O recorrente provará a divergência com a certidão, cópia ou citação de um banco de dados oficial ou de publicações autorizadas pelos tribunais de jurisprudência. Esse acórdão paradigma, a prova da existência do acórdão paradigma, ela passa por algumas formalidades também previstas no próprio Código de Processo Civil. A ideia geral é que ele tenha sido retirado de um repositório oficial, mas o Código de Processo Civil, já nesse contexto mais moderno, fala aí da possibilidade de acórdão que esteja disponível na rede mundial de computadores, na internet. É necessário que se indique a origem e é necessário que, daí, na peça dos embargos de divergência, se aponte às circunstâncias que fazem os casos serem casos de circunstâncias análogas mesmo. O prazo para a interposição dos embargos de divergência é de 15 dias, assim como a maioria dos recursos cíveis. E um detalhe, a interposição de embargos de divergência no STJ interrompe o prazo para a interposição de recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, por qualquer das partes.